A partir de agora, ao vivo pela TV Assembleia, a cerimônia de apresentação dos resultados da pesquisa de opinião sobre os impactos da pandemia na área da saúde. O levantamento foi encomendado pelo Parlamento Gaúcho, em parceria com o Conselho Regional de Medicina e realizado pelo Instituto Pesquisas de Opinião. Na sequência, o presidente da Assembleia, o deputado Gabriel Souza, apresenta propostas para o enfrentamento dos problemas na área da saúde aqui no Rio Grande do Sul. Acompanhe. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à apresentação dos resultados da nossa segunda pesquisa de opinião. Desta vez, o tema é saúde. Encomendado pelo Legislativo Gaúcho, em parceria com o CREMERS, o levantamento é realizado pelo Instituto Pesquisas de Opinião. A pesquisa faz parte do projeto IRS Pós-Pandemia, um ciclo de debates com especialistas sobre temas como saúde, educação, economia e desigualdade social. Os seminários, que iniciaram em abril, seguem até o final do ano com edições mensais. Os nossos convidados na mesa, junto com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza, são a cientista social e política do Instituto Ipo, Elis Hadman, a presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputada Zilá Breitenbach, da secretária estadual de Saúde, Arita Bergman, do vice-presidente do CREMERS, doutor Eduardo Trindade, e do deputado Beto Fantinel. Passo a palavra, neste momento, ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel. Muito bem, boa tarde a todos. Estão bem-vindos aqui a nossa, deputada Zilá, a nossa coletiva de imprensa aqui com apresentação dos resultados da pesquisa de mais uma edição do Rio Grande do Sul Pós-Pandemia, seminários promovidos pela Assembleia Legislativa para discutir questões inerentes aos próximos desafios que o Estado viverá, e as próximas demandas que receberá da sociedade gaúcha, impactada que foi pelos eventos pandêmicos dos últimos meses. Quero saudar a presença aqui do meu lado da secretária de Estado da Saúde, Arita Bergman, que está representando o seu governador, veio presencialmente aqui ao Parlamento, seja muito bem-vinda. Também a secretária adjunta, Ana Costa, bem-vinda ao Parlamento gaúcho. Mais uma vez, estamos perfilados aqui lado a lado em prol da saúde do Rio Grande do Sul. Também cumprimentar o doutor Aldo Nerid Vargas Júnior, que representa a Defensoria Pública do Estado, dirigente do Núcleo da Defesa da Saúde daquele órgão, de forma virtual. Meu caro amigo, vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes. Também cumprimentar o prefeito Sebastião Melo, que nos acompanha de forma virtual. Em nome dele, saudar todos os prefeitos e vice-prefeitos do Rio Grande do Sul, que estão conectados nesse evento. Também a presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente desta Casa, deputada Zilabra Etenbach. E agradeço a sua presença, deputada, porque certamente a Comissão de Saúde é o lugar, o fórum interno do Parlamento onde esses assuntos são debatidos. Simbolicamente, a presidente da Comissão de Saúde acompanhar esse ato é de grande importância para todos nós. Bem como também o deputado Beto Fantinel, que presencialmente está acompanhando. E os deputados Faisal Caram e Franciane Bayer, que nos acompanha virtualmente. Quero cumprimentar o senhor presidente do CREMER, doutor Carlos Isaia Filho, que nos acompanha de forma virtual, e o vice-presidente do CREMER, do Conselho Regional de Medicina, doutor Eduardo Trindade, ao CREMER, aos nossos agradecimentos em nome da Assembleia Legislativa, pois foi o CREMER de Medicina do Rio Grande do Sul que financiou esse trabalho com seus recursos para que pudéssemos prestar esse serviço à sociedade gaúcha. Em parceria, haja visto que nós já afirmamos um termo de cooperação técnica entre a Assembleia Gaúcha e o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Também cumprimentar o presidente da Federação das Santas Casas do Estado, Lucinei Borger, que está presente virtualmente, agradeceu a presença do Lucinei. A Federação das Santas Casas é fundamental, há santas casas, os hospitais são fundamentais na prestação de serviços, e nós agradecemos muito essa parceria que criamos durante os últimos meses com essa entidade que representa os 258 hospitais gaúchos. O senhor secretário de Saúde de Porto Alegre, Mauro Esparta, nos acompanha virtualmente, em seu nome quero cumprimentar a todos os secretários de Saúde participando desse ato. A nossa cientista social e política, diretora do Instituto Pesquisa de Opinião, Ipo, Elis Radman, que gentilmente, mais uma vez, vem presencialmente a essa casa apresentar o trabalho com muita competência feita pelo Ipo, contratada que foi para essa empreitada, e depois vai poder discriminar melhor os resultados colhidos na Junta da Sociedade. A todos os dirigentes de entidades legais da área da saúde, as demais autoridades que nos assistem, senhoras e senhores da imprensa, agradeço a presença da imprensa virtualmente, presencialmente, muito importante para que a sociedade saiba do que estamos trabalhando aqui, quais são as ações que nós estamos promovendo para mitigar os problemas apresentados. Vou agora pedir para rodar um vídeo, nós criamos um site onde vai todas as informações de todos os seminários já realizados e em realização, como é o caso deste, estarão compilados no site que a Assembleia Legislativa lançou para fins de pesquisa da parte da população e daqueles interessados que queiram, de maneira mais fácil, mais simples, mais otimizada, de encontrar todos os dados que nós estamos colhendo através desse trabalho. Assembleia Legislativa Assembleia Legislativa Muito bem, muito obrigado, então está disponível desde hoje, então, o site para consulta pela população, todos os resultados, pesquisas, diagnósticos, encaminhamentos, vídeos, etc., desse trabalho estão disponíveis à disposição ali da população. Quero saudar a presença do deputado goiano, Gustavo Seba, bem-vindo aí ao Parlamento do Estado do Rio Grande do Sul, muito bem-vindo os nossos colegas deputados estaduais do Estado de Goiás. O nosso prefeito de Porto Alegre, porque não é goiano, o prefeito Sebastião Mello, e está lá o prefeito trabalhando, e a secretária de Educação do nosso Estado também, a professora Raquel Teixeira é goiana também. Muito bem-vindo. Também quero saudar a presença virtualmente do nosso deputado Fernando Marrone, que está presente online no ato, agradeço a sua presença, o prefeito Sebastião Mello já havia saudado, então, considero-os todos saudados, cumprimentados, e vou passar imediatamente, então, a palavra à Elis Radman, para que ela possa, então, expor o trabalho de pesquisa de opinião feito na sociedade gaúcha, e, posteriormente, daremos sequência aqui aos nossos anúncios. Boa tarde a todos. Nós vamos, hoje, então, falar da pesquisa sobre a percepção dos gaúchos em relação aos impactos da pandemia na saúde pública. É uma pesquisa muito similar à pesquisa da educação. A diferença é que, na educação, nós verificávamos o tipo de escola utilizado, aqui nós verificamos, a primeira coisa, o tipo de sistema de saúde utilizado pelo entrevistado. Se ele usava unicamente o SUS, usava o SUS de forma híbrida, ou seja, eventualmente o SUS pagava alguma coisa no sistema privado, ou se ele usava exclusivamente o privado. A pesquisa tinha dois grandes objetivos. Primeiro, compreender as preocupações, as dores, as expectativas, os problemas dos gaúchos em relação à saúde pública. Logo depois, quais são as sugestões de leis, de regras, para que a Casa Legislativa pudesse agir? Lembrando que, quando a gente faz esse tipo de pesquisa, a gente ouve pessoas de diferentes classes sociais e tipos de educação formal. Então, muitas vezes, você pode observar no relatório a indicação, não necessariamente de uma regra, de uma lei, mas de uma política pública, que é o anseio que o entrevistado tem. Nós vamos, então, estar discutindo aí essa agenda nesses três temas, que são as prioridades e as indicações para a saúde pública. A pesquisa foi realizada no mês de julho. Nós ouvimos mil gaúchos distribuídos nas mesorregiões do IBGE. Foram entrevistas pessoais. Eu quero mostrar aqui o mapinha para vocês. Eu só, aqui. Nós seguimos a distribuição da população de cada uma das regiões do Rio Grande do Sul, seguindo o IBGE. Quando a gente pensa em IBGE, as mesorregiões, Porto Alegre, região metropolitana, inclui também o litoral. No relatório, nós temos a informação também separada somente por Porto Alegre. Esta aqui é a síntese executiva que eu estou apresentando. O relatório é mais completo e a casa também colocará à disposição de todos os gaúchos, em especial dos prefeitos que estão acompanhando este evento. Bem, a primeira questão é qual é o tipo de sistema público utilizado. 50,9% dos gaúchos. Então, a gente tem que pensar. Metade dos gaúchos utiliza única e exclusivamente o SUS. Tem uma dependência do SUS. Ou seja, ele não consegue comprar, pagar um exame ou fazer uma consulta médica particular. Ele só depende do SUS. É importante a gente ter isso na cabeça para depois conseguir olhar os dados. 32, quase um terço dos gaúchos, 32,3, usam de forma híbrida. Eles usam o SUS, eventualmente, mas conseguem custear um exame, procurar um especialista, e aí vão fazendo isso de forma mesclada. Mas, se a gente somar os dois grupos, a gente tem que enxergar que o governo do Estado e a secretária de Saúde que aqui está, acaba tendo uma responsabilidade em torno de 80% dos gaúchos compartilhando isso com os prefeitos que estão nos acompanhando. Então, se a gente pensar, 80% da população depende do sistema de saúde pública. 16,8% usa unicamente o sistema privado, desde consultas até a questão hospitalar. Não tem dependência do SUS. Esses 32,3%, é importante a gente ter em mente que ele está muito também ligado àqueles convênios de centros clínicos. A empresa também fornece o convênio médico, oferece uma parte do atendimento. Então, esse um terço dos gaúchos, ele também é atendido por esse sistema híbrido. Quando a gente olha os perfis socioeconômicos, quanto mais baixa a renda, principalmente um a dois, em ensino fundamental, é maior a dependência do SUS. Então, quando a gente fala desse 50% dos gaúchos que têm dependência única e exclusiva do SUS, nós estamos falando da população mais vulnerável, com menor condição e capacidade econômica. Só vamos esperar aqui para poder passar os slides. Se a gente olha isso por questão de distribuição geográfica, a região, por exemplo, de Pelotas, a região sul, é a região mais vulnerável. Quanto mais baixo for o PIB da região, quanto menor a condição socioeconômica da região, maior a importância do SUS, maior será o trabalho das prefeituras e também da Secretaria de Estado. A região de Santa Cruz ficou um case bastante particular. Ela divide com a mesma força, tanto o privado quanto unicamente o SUS, com uma incidência maior de convênios médicos patrocinados por empresas, pelo apoio e por centros clínicos. Mas, de uma forma geral, quase todo o Estado tem uma dependência de 50% do SUS. A satisfação com o SUS, é importante a gente dar uma olhadinha rápida nesse tema. Os 80% que usam o SUS sempre, ou que usam eventualmente, aprovam o SUS. 65%, e aí os prefeitos que estamos acompanhando sabem que se um prefeito tem 65% de ótimo e bom, ele está bem avaliado. 65% de quem usa o SUS acha que o serviço é ótimo ou bom. 26% acha que é mais ou menos. E 7,6% critica o SUS. Se a gente cruza a percepção de quem usa eventualmente e quem usa sempre, o dado é muito parecido. Mesmo aquele que mescla pagando o exame, ou que tem o convênio da empresa, tem uma boa avaliação do SUS. Os que criticam o SUS, aqueles que dizem que o SUS é mais ou menos, ou que o SUS não atende como deveria, nós estamos falando, o primeiro problema do SUS é o acesso, a capacidade de chegar até o atendimento, a demora no atendimento. Então, é como se fossem, as pessoas nos dão o exemplo de videogames, é como se fossem níveis. Primeiro nível, consulta no posto de saúde. Se ele tem um problema de saúde que precisa de exame, de especialista ou de cirurgia, lascou. O nível do videogame ficou mais complexo e ele não sabe se vai conseguir ir para a próxima etapa. Então, se a gente começar a ver a pesquisa e a prestar atenção nela, ela vai trazendo essa jornada daquele que tem algum problema mais sério de saúde. Mesmo assim, ele fica muito satisfeito quando ele consegue passar para o próximo nível. O problema é conseguir driblar essa dificuldade. Então, o primeiro problema, 50% desses quase 30% dos gaúchos que criticam o SUS é o acesso, a demora no atendimento. Depois, os outros 50% é que se vai se dividir em atendimento desqualificado. Isso é importante a gente ter ali 17% dos gaúchos que usam o SUS sempre ou de forma híbrida, falam do atendimento desqualificado. Depois, você tem a falta de médicos, ou seja, ele não está reclamando da demora, que no posto de saúde não tem o médico, para depois a forma do atendimento dos médicos. Se eu somar a questão da demora com a falta de atendimento dos médicos, eu chego a 60% do problema. E se eu separar a crítica ao atendimento, a qualidade do atendimento, eu vou a 20% do problema. Então, o maior problema está no acesso, na entrada ao atendimento. Bem, aqui eu não vou me deter, mas ele vai nos contando toda esta jornada. Eles nos descrevem, por menores, e esse é um tema que o entrevistado quis falar. A entrevista que se esperava de 15 a 20 minutos, tinha entrevistado que contava uma hora e queria ir lá buscar o exame, queria buscar a requisição de cirurgia, queria nos mostrar. Então, ele vai falar da demora. Depois da demora, resolvido essa base, a questão da empatia do médico, da cortesia, do acolhimento, da atenção, depois da questão da capacidade técnica do médico, em algumas cidades, aquele médico que não faz um acolhimento adequado, dá uma sensação ruim para o paciente, e aí fica uma dica para os prefeitos. Muitos entrevistados acreditam que quando a enfermagem faz a medição, por exemplo, de temperatura, de pressão, que isso é uma falta de atenção do médico. Então, nós precisamos de uma divulgação dos protocolos. Aí o próprio conselho é ajudar neste manual de boas práticas médicas, aonde começa o médico e aonde termina o médico, aonde começa a equipe de apoio. Porque muitas vezes, veja, o médico nem me dá atenção porque ele nem mede mais a minha pressão. Quem mede é um outro profissional do posto. Então, existe um protocolo antigo na cabeça das pessoas que a gente precisa esclarecer. E isso muito nas prefeituras também tem esse tema de casa. E depois a questão da infraestrutura. E aí o grande tema é a falta de leitos, que foi precarizada, inclusive com a COVID. E aí vai começar o dilema das cirurgias eletivas que estão presas. Quando a gente foi ver as prioridades para a área da saúde, a gente separou e explicou para o entrevistado que a gente ia falar isso em três estágios. O primeiro, quais são os problemas da saúde do Rio Grande do Sul, para além da pandemia? Vamos falar dos problemas, assim, tirando um pouquinho da pandemia da cabeça. Depois vamos falar, então, dos problemas que a pandemia impactou. Vamos olhar os problemas com a pandemia. Vamos botar a pandemia no jogo. E depois vamos falar das indicações do, aí sim, não da Assembleia, mas do governo do Estado para o pós-pandemia. Então, mostramos para o entrevistado fazer a jornada de entrevista em três momentos. Problemas da saúde, sem contar a pandemia, não vamos levar em consideração. Depois vamos botar a pandemia e vamos pensar no pós-pandemia. Vamos ver o que aconteceu, então, nesses resultados. Bem, sem falar da pandemia, o problema é médico, porque ele está falando da demora do atendimento. Então, na cabeça dele, quando ele tem que esperar uma consulta de oftalmologista, uma consulta de traumatologista, uma consulta de um especialista, que são os dois exemplos que mais aparecem na pesquisa, ele disse que isso é falta de médico. O problema da saúde é falta de médico. Eu tenho o problema corriqueiro lá, de eu conseguir o pediatra no posto de saúde, mas o maior problema é se eu tenho que passar do nível do videogame, que é o exemplo que aparece muito, o nível do jogo. Se eu tenho que ir para outro nível, eu já tenho medo, porque é onde fica mais difícil o acesso. Isso está 46%. Se eu analiso de forma segmentada quem usa sistema unicamente SUS, quem usa de forma híbrida ou quem usa o privado, tanto faz, todos têm a mesma leitura, têm a mesma percepção. Nós estamos falando do privado, não avaliando o privado, mas avaliando o público, mas a percepção é comum. Isso era importante a gente ter em mente. Como é que quem usa o sistema privado olha para o SUS? E é importante dizer o seguinte, são 16% dos gaúchos que têm única e exclusivamente sistema de saúde privado. todos eles, quase sempre dizem, não, eu vou avaliar porque eu tenho a minha mãe que não tenho, eu tenho a minha empregada que não tenho, eu tenho a minha prima que não tenho, eu tenho um vizinho que não. Ele sempre tem alguém que usa o SUS. Ele convive com esse dilema na conversa de jantar, na conversa de vizinhança, ele sabe sobre o SUS, ele acompanha o SUS. Depois o segundo raciocínio, aí vai se fragmentando, fica entre os investimentos financeiros na área da saúde, que ele acha que falta, que não são adequados, ou estrutura física. E aí nós vamos cair depois 8%, e esses 8% vão acompanhar toda a pesquisa, que é a demanda reprimida, que são as pessoas que deixaram de ser atendidas em função da COVID, que são aquelas pessoas que têm exame atrasado, que têm especialista atrasado, que têm cirurgias eletivas atrasadas. Isso vai sempre oscilar entre 8% a 10% dos gaúchos. Então, a gente sempre vai ter que trabalhar com esse número. Se a gente estimasse isso para a população, nós estamos falando em algo perto de 1 milhão de pessoas. Por mais que esse número pareça pequeno, ele tem uma representação em termos de pessoas bastante grande. Então, essa demora no atendimento e falta do médico, ela vai ser a grande conclusão desse raciocínio do problema histórico da saúde pública no Rio Grande do Sul. E durante a pandemia, qual o problema? Vamos pensar na pandemia. A importância da falta de médicos cai na avaliação deles. Ela continua sendo o problema também, principal, mas ele vai para um outro raciocínio. Ele vai dizer o seguinte, o atendimento ficou precarizado. O atendimento das pessoas ficou em segundo plano. Tudo acabou sendo COVID. A gente não teve a atenção necessária. A gente acabou ficando em segundo plano. Então, ele vai olhar para o atendimento da saúde na COVID e vai verificar, ele entende, ele tem empatia com as decisões públicas, ele diz que entende que a prioridade era a COVID, mas ele quer também que se tenha empatia com a situação dele atual, a necessidade de resolução dessa demanda reprimida. 19% vai tratar da questão da estrutura física e, em especial, da falta de leitos, como um dos grandes problemas desse momento. A demanda reprimida vai voltar, antes com 8.1, agora com 8.8. Este entrevistado vai lá buscar o laudo, vai buscar a requisição, vai buscar o pedido de cirurgia. Ele vai estar fazendo entrevista conosco, com esses documentos na mão, do tipo, que bom que vocês vieram me ouvir. Depois, o controle da pandemia, a demora na vacinação, como uma da crítica de 6,2% dos gaúchos, que essa demora prejudicou a saúde pública. E depois, 5.6, a má gestão dos recursos da saúde. E aí eles vão trazer depois esse tema de casa para a Assembleia, que a Assembleia se torne mais ativa na fiscalização destes recursos. Está bem, e o pós-pandemia? Como é que a gente vai resolver o pós-pandemia? Pensando aí, efetivamente, na gestão do governo do Estado, ainda não estamos nas questões de legislação da Assembleia. Bem, melhorar o atendimento da rede. Então, precisa repensar como melhorar, como dar fluidez para o atendimento da rede, para aqueles que estão com demandas reprimidas, ou também que precisam, porque você tem nesse melhorar o atendimento da rede, é aquele que não sabe se tem demanda reprimida, porque ele nunca mais foi em consultar. Ele fazia tratamento de saúde preventivo para o coração, preventivo para a diabetes, preventivo para alguma coisa, e ele simplesmente parou. Então, ele não está com nada atrasado, mas ele sabe que ele tem que voltar. Por exemplo, um dos problemas que aparece muito na pesquisa é a questão do pré-câncer de mulheres, o pré-câncer feminino. É algo que muitas mulheres ficaram com medo e pararam de fazer. Então, os prefeitos vão ter que ter atenção e mutirões para pré-câncer, para mamografia, para que isso seja resolvido. E dando segurança. Na parte de leis, eles vão trazer isso, que eles querem uma certa segurança, no sentido de que, no local que você vai fazer o mutirão do pré-câncer ou da mamografia, não é um local de atendimento COVID. Então, nós precisamos divulgar isso, deixar isso claro. O presidente me disse, Elisa, isso já é uma discussão que está sendo feita, já está sendo administrada também, mas então a gente precisa comunicar, deixar as pessoas mais seguras, porque nós estamos falando principalmente de mulheres mais velhas que deixaram de fazer o pré-câncer por receio, acima dos 40 anos, mamografia. Bem, depois você tem a questão de fazer investimentos na saúde, eles olham para a saúde e dizem, ok, com tanto problema que nós tivemos, o pós-pandemia vai precisar de mais recursos do que o normal, eles entendem isso como uma necessidade, eles vão indicar, inclusive, a necessidade mais pedido para o governo federal, mas também parceria público-privada com empresas para conseguir melhorar da vazão a essa necessidade. e, por consequência, o quarto item é a ampliação da estrutura física. Eles vão indicar que haja um repenso, uma revisão da forma como a gente organiza a saúde, quase dizendo, e se vier outra pandemia ou algo similar, nós estaremos preparados? Claro que com esse tema, quando eles falam da saúde pública, eles sempre, principalmente aqueles que são empresários, que são empreendedores, eles vão falar da saúde em relação às medidas restritivas. Quanto maior for a capacidade da saúde pública, maior será a capacidade do Estado trabalhar, do desenvolvimento econômico ocorrer. Quem é empreendedor, ele não estoura do ponto de vista quantitativo, porque os empreendedores são um número menor, mas eles trazem muito a importância da saúde, a conexão da saúde com o desenvolvimento econômico ou com a retomada econômica do Estado. Então, assim, vai vir muito essa dor que eu estou falando, eu não estou me detendo, nós temos no relatório muitos slides mais analíticos, mas a pandemia, ela fragilizou a saúde pública. Eles vão trazer isso muito claro. Já haviam problemas estruturais na saúde pública, na dificuldade de dar vazão, principalmente a exames e especialidades. E a pandemia aumentou o tempo da fila. E aí, nesse momento da pesquisa, eles começam a dizer, nós precisamos, antes de a gente chegar nas perguntas de regras e leis para leis emergenciais, eles já começam a dizer, é vital a gente ter um tempo limite para cada demora. Se eu tenho uma suspeita de câncer, quanto tempo eu posso esperar para que faça um exame, para que essa suspeita seja analisada? Quanto tempo eu posso esperar para uma mamografia? Qual é o tempo aceitável? Nós temos que ter... Eu não posso ficar esperando um exame de traumatologia ou de oftalmologia por dois anos. Entre um exame e o outro, o meu óculos já era outro. Eu tenho uma diferença de tempo muito grande. Então, vamos para as indicações de legislação para a área da saúde. Nós tínhamos duas perguntas. Nós queremos aqui a sua indicação para melhorar a saúde pública do Estado como um todo, sem contar a pandemia, e depois a sua indicação pensando no contexto da pandemia. Vejam que em torno de 60% dos gaúchos opinou sobre a questão. Ele podia opinar ou não. Você tem aí um percentual de 30%, 40%, em torno de 30%, 40% que disse, olha, eu não sei ou acho que não falta nenhuma legislação. Então, ele está tranquilo quanto a isso. Ou não sabe ou acho que não falta nenhuma legislação. Então, a gente vai estar olhando aí as sugestões de mais ou menos 60% dos entrevistados. Essa indicação ocorreu de forma forte tanto em quem usa o sistema de saúde pública unicamente, quanto aquele que usa a híbrida, e também quem usa o privado. Claro que o privado diminuiu um pouco, foi 59%, mas igual, praticamente 60% de quem usa o sistema privado indicou melhorias, legislações para a melhoria da saúde pública. Bem, como eles falaram todo o tempo no atendimento, na demora do atendimento, a primeira lei foi a questão do atendimento. Eles vão dizer o seguinte, 30% disse no geral, 35% em quem só usa o SUS, 26% em quem usa o híbrido, e 24% quem usa só o privado. Nós temos que ter leis para melhorar o atendimento. Claro que aí nós vamos entrar em algumas pautas que cabe também ao Conselho discutir, que diz respeito à autonomia médica, que também tem a relação não só da demora, mas no padrão, no manual de boas práticas médicas. Qual é o nosso manual de boas práticas médicas? Incluindo o exemplo que eu dei de que a enfermagem faz a medição da pressão, e isso não tem nenhum demérito do atendimento do médico, porque muitas vezes ele acha que o médico não foi atencioso porque não mediu a pressão dele, não fez um exame clínico dele. Então, o que se espera do médico em cada cidade? Uma coisa que eles trazem muito também é aquele médico que traz a receita padrão, dá a mesma receita para todo mundo, principalmente em algumas cidades, em que tem uma relação mais íntima com o médico, então ele vai nos contar. Então, essa lei para reger o atendimento médico, qual é o tempo e como é o protocolo de atendimento. Depois, a segunda grande discussão diz respeito à fiscalização dos recursos e também tentar ampliar os recursos de investimento do Estado. Nesta questão, também apareceu aquela discussão federal de repasses do governo federal para o Rio Grande do Sul, em que como foi gasto o dinheiro. Então, aí eles vão pedir. Se a Assembleia estiver mais à frente deste debate, fiscalizando, não haverá dúvidas dessa questão. Então, a Assembleia não precisa necessariamente só fazer leis, mas também fazer uma ação mais ativa e prestar contas. A Assembleia se prestar como um auditor para resolver qualquer dúvida desta questão. A questão das estruturas físicas para a área da saúde. Então, esse investimento, o que nós precisamos de leitos, o que é importante ter em cada cidade. As cidades mais pequenas, se a gente entra em algumas cidades de 20, 30 mil habitantes, eles sentem muito a necessidade de ter um sistema de saúde mais forte, um hospital que seja seu. Principalmente, nesses exemplos, eles vão dar o seguinte, olha, a cidade, para ser cidade, ela precisa receber o seu primeiro habitante. Então, o nascimento tem que ocorrer na cidade. Então, quando eles estão falando aqui de ampliar a estrutura, eles não estão falando só da COVID, eles estão falando dessa questão de identidade, da proteção que a saúde, um hospital, dá para a cidade. Agora, eu queria falar das leis que são indicadas para a gestão da pandemia. Como é que a Assembleia deve olhar para a gestão da pandemia? A primeira questão é agilizar o atendimento. Está bem? Eles dão muito exemplo das legislações de banco. A gente sabe que entra no banco e tem um tempo de espera da fila do banco. Isso as câmaras de vereadores já têm, isso já é uma prática. E dá para fazer para o médico? A gente pode ter uma legislação do tempo de espera médica? Então, eles fazem. Do tempo de espera do exame, do tempo de espera da cirurgia? Claro que esse é um tema que eles ficam dizendo que os médicos vão ter que discutir, então, o conselho tem que dizer o que é adequado do ponto de vista de protocolos, de espera. Mas esse é um anseio da sociedade. A gente vai chegar neste estágio, quanto tempo eu espero por um oftalmologista? O que é aceitável eu esperar por um oftalmologista? Leis, então, para ampliar a rigidez e na fiscalização dos protocolos sanitários, a preocupação deles é o seguinte, nós estamos já com a sensação de que a pandemia acabou. É um desejo. Todo mundo está com esse desejo. Quando a gente bate na casa das pessoas, as pessoas estão sonhando com o fim da pandemia. Mas tem a preocupação. Nós não podemos nos liberar totalmente dos protocolos. Então, quais são as regras de protocolo dentro dos postos de saúde? E quais são as regras de saúde pública fora dos postos de saúde? Não só nos postos de saúde. Eles estão dando um recado aqui para a Assembleia. Nós estamos falando de 17% dos gaúchos. Isso aparecia na pesquisa de educação também. Mas eles estão dizendo, está bem, como é que vai ser isso? A questão, por exemplo, do distanciamento, do uso de máscaras. Por quanto tempo isso vai ocorrer e como nós vamos nos comportar? A Assembleia tem que legislar emergencialmente sobre isso. Depois, as leis para garantir a vacinação, a carteirinha de vacinação para as pessoas participarem de eventos ou participarem de atividades públicas. Ok, que a vacina não seja obrigatória. Quem não quer se vacinar, não se vacine. Mas para essa pessoa ter um convívio social, ela precisa ter uma carteira de vacinação. Ela precisa estar com a vacinação em dia. E depois, volta de novo os investimentos na saúde, em especial na estrutura operacional, para a operação poder fluir de forma mais ágil. De uma forma geral, aqui estão os principais resultados da pesquisa. Nós temos aí vários ensinamentos. Os resultados estarão disponíveis, então, neste novo site que a Assembleia colocou à disposição. Uma boa tarde a todos. Muito bem. Bom, quero agradecer à Elis pela apresentação, também parabenizar pelo competente trabalho na mais uma pesquisa de opinião que a Assembleia Gaúcha fez. Bom, nós podemos, então, perceber que nós temos uma sensação na sociedade, um sentimento, uma demanda na sociedade de que há necessidade de atendimento mais rápido daqueles pacientes não COVID que, eventualmente, não foram atendidos em virtude da pandemia durante o último período ou foram parcialmente atendidos nas suas demandas de saúde não COVID. É natural que a gente entenda o quanto que de esforço e foco foi feito pelas instituições hospitalares, pelo sistema único de saúde, no sentido de priorizar o atendimento das síndromes respiratórias virais, entre as quais a COVID-19, principalmente a COVID-19, que foi o grande motivo do mundo ter parado durante os últimos meses. Então, nós entendemos, mas também percebemos que o momento atual é de dirigimento do foco do sistema único de saúde para esses pacientes que não foram atendidos durante a pandemia. A pandemia não acabou ainda, nós sabemos disso, somos incentivadores das medidas não farmacológicas pela população, uso de máscara, álcool em gel, não aglomeração, e da vacinação, principalmente, em duas doses, respeitando o intervalo entre a D1 e a D2. Então, a Assembleia Legislativa é uma instituição, um poder de Estado que sabe a importância da vacina para que possamos voltar o mais rápido possível e ter uma vida próxima do normal. Mas, ao mesmo tempo, entendemos que agora é a hora de começarmos a mitigar o problema dos pacientes não COVID não atendidos durante a pandemia. O CREMER, o Conselho Regional de Medicina, que, como falei, tem um termo de cooperação técnica firmado com o Parlamento, nos mostrou alguns números no nosso seminário sobre o tema, aos quais, alguns deles, eu relato aos senhores agora. Nós temos um milhão de cirurgias eletivas adiadas no Brasil em 2020, uma queda de cirurgias eletivas realizadas de quase 60% em relação a 2019, 60 mil pessoas na fila por cirurgias cardiovasculares, apenas 40 mil procedimentos realizados em 2020, sendo que a média anual é de 100 mil procedimentos. Então, pegando a média, a série histórica de procedimentos cardiovasculares, nós tivemos aí uma diminuição de 60% na realização desses procedimentos durante o ano passado. 52% das unidades que realizam o procedimento registraram também falta de materiais para cirurgia, o que mostra também o quanto que o impacto no setor de insumos às redes hospitalares também acabou, não foi só pelo fato do esforço dirigido e focado na COVID, mas também em virtude de outras questões correlatas que acabaram agravando o problema. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica estima em 200 mil diagnósticos de câncer represados durante esse período, e um crescimento, dados da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, 64,7% das solicitações de consultas pelo SUS em Porto Alegre, de aumento. Então, aumentou em quase 65% solicitação de consulta em Porto Alegre de abril de 2020 para abril de 2021. Uma queda de 24% no número de transplantes de órgãos sólidos, coração, pulmão e fígado, por exemplo, e de 50% nos transplantes de tecidos, como o caso de córnea, esclera, osso e pele. Fonte é a central dos transplantes do Estado. Procedimento cirúrgico em queda no Rio Grande do Sul em 2019, 311 mil, arredondando. Em 2020, 269 mil, e até o mês de maio deste ano, 67 mil. Então, uma queda de mais de 70% nos procedimentos cirúrgicos dos mais diversos no Estado. E as cirurgias que mais registraram quedas estão as cardiovasculares, quase 30%, sistema nervoso central e periférico, quase 30%, traumatológico, 16%, mama, 34,5% e oncológico, 31%, de janeiro a abril de 2021, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Fila de espera em Porto Alegre, crescimento de 87,1% para exames e 66,7% para consultas, comparando 2020 a 2021, os mesmos períodos do ano. Então, o que é que nós estamos sugerindo ao Poder Executivo e ao Governo do Estado? A Assembleia Legislativa sugere que o Governo do Estado imediatamente promovam um grande programa de mitigação da fila de espera dos pacientes não-Covid durante este semestre, segundo semestre de 2021. Nós entendemos que os hospitais devem receber uma remuneração a mais de acordo e proporcionalmente à sua produção hospitalar em direção à diminuição dessa fila de espera, seja do ponto de vista clínico, terapêutico ou cirúrgico. E nós entendemos que esse procedimento deve ser financiado, se necessário for, já que será necessário colocar recursos extra orçamentários nos recursos já previstos para este ano na área da saúde. Se necessário for, nós sugerimos que se retire recursos oriundos das privatizações que o Estado está promovendo para alocação na área da saúde, haja vista que, primeiro, nós temos aí o interesse público, comprovadamente, notoriamente, em virtude desse problema oriundo da pandemia, portanto, uma sequela da pandemia, e também nós temos evidências, e nós aqui somos defensores da gestão pública baseada em evidências, portanto, evidências de que realmente há um problema gigantesco nesse sentido, falava agora há pouco com a secretária Rita e ela já tem trabalhado no assunto e identifica esse problema da mesma forma, portanto, interesse público, evidências que mostram o tamanho do problema, e necessidade, fonte de financiamento oriunda de recursos extraordinários, como é o caso das privatizações que o Estado, neste ano, está promovendo. Aliás, quero lembrar que está promovendo com autorização, com a chancela da Assembleia Legislativa, não fossem os deputados e as deputadas estaduais do Rio Grande do Sul, por maioria, em muitos casos, inclusive, qualificada, nós não teríamos condições, aliás, também quero remeter à legislatura anterior, ainda do governador Sartori, dessa legislatura com o governador Eduardo Leite, não fosse esse esforço, certamente o Estado não teria condições de fazer frente a esse tipo de situação com recursos extraordinários oriundo das privatizações. Portanto, aqueles que chancelam e autorizam também gostariam muito de sugerir uma parte do uso desse recurso numa área de alto interesse público, como é a saúde da nossa sociedade, dos gaúchos e das gaúchas. E, por fim, também lembrar que há uma demanda de pacientes COVID com sequelas, não só na área cardiovascular, entre outras especialidades médicas, mas também na saúde mental, que é a necessidade também de uma mitigação dessa demanda a partir de um programa que venha direcionado a isso. Seria o próximo passo para o atendimento desses pacientes. Quero me solidarizar com os hospitais do Rio Grande do Sul, que tiveram, segundo a Federação das Santas Casas, um déficit de aproximadamente 434 milhões de reais, somente no primeiro semestre deste ano. Tenho visitado hospitais, os nossos deputados estaduais, nossas deputadas estaduais também têm visitado as instituições hospitalares. Está aqui a nossa presidente da Comissão de Saúde da Assembleia. E nós somos testemunhas, enquanto representantes da população eleitos para isso, do esforço que os hospitais estão fazendo a fim de atender toda essa demanda com custos que foram aumentados exponencialmente. Essa casa, inclusive, abriu uma CPI para investigar o aumento dos custos dos medicamentos e demais insumos hospitalares durante a pandemia, presidida pelo deputado doutor Tiago Duarte, que é médico. Então, nós também entendemos que esse recurso que vem ao encontro de um interesse público, de uma demanda da sociedade, ele também servirá para melhorar o financiamento dos hospitais que estão apresentando déficits expressivos em virtude do aumento da demanda e do custo da operação para o atendimento da demanda em virtude da pandemia. Me parece que nós teríamos aí... Obviamente, sabemos em que pese possa aumentar o financiamento, aumentará também o custeio na medida em que o serviço terá que ser prestado. Mas a secretária me dizia que há possibilidades técnicas de organizar portarias no sentido de reforçar o financiamento sob cada procedimento, a fim de que não haja, em virtude da defasagem da tabela SUS, que não é corrigida faz cinco anos, um prejuízo ainda maior na medida em que esse programa possa vir a ser gerado. Então, eu, em nome da Assembleia Legislativa do Estado, gostaria de registrar a nossa solicitação ao governo gaúcho, no sentido de fazer esse tipo de procedimento de política pública, a qual entendemos que seja extremamente conveniente, tempestiva e necessária neste momento que vivemos da história, na medida em que há toda essa demanda represada em virtude da pandemia. Gostaria, nesse momento também, de passar a palavra à senhora secretária da Saúde do Estado, aliás, perdão, ao vice-presidente do CREMERS, doutor Eduardo Trindade. Quero agradecer ao CREMERS novamente pela parceria, pela cooperação que estamos promovendo. O CREMERS nos ajuda muito com subsídios, com orientações técnicas e com apoio no sentido de promover ações como essa. Tenho certeza que, não só na medicina, mas também nas demais profissões da área da saúde, temos também a nossa gratidão em nome do povo do Rio Grande do Sul por todo esse esforço prestado por esses profissionais das várias áreas que atendem à população. muito boa tarde, deputado Gabriel Souza. É um prazer e privilégio estar aqui presente com o senhor. Gostaria de saudar também a nossa secretária da Estadual da Saúde, senhora Arita Bergman, a deputada estadual e presidente da Comissão de Saúde, Zilá Breitenbach, a cientista social e política e diretora da Ipo, Elis Radman. Eu gostaria também de fazer uma saudação especial ao nosso presidente, Carlos de Zaya, que está lá no Conselho Regional de Medicina, porque quando o nosso nobre deputado, Gabriel Souza, estávamos conversando sobre essa questão de basear as políticas públicas, baseadas em evidências, que nós estávamos fazendo uma pesquisa de opinião, o nosso presidente, logo de pronto, já se prontificou, colocar junto alguns questionamentos da Assembleia nessa pesquisa. Então, gostaria de fazer uma saudação ao doutor Carlos de Zaya lá no Conselho. E, principalmente, colocar essa questão desse nosso termo de cooperação técnica. Nós, médicos, temos muito presente essa questão de basear nossas decisões baseada em evidências, baseada na melhor estratégia. Não quer dizer que há apenas uma estratégia correta. Não, mas quando nós fazermos uma decisão, nós temos que basear a decisão com as melhores informações possíveis. Então, isso é muito importante, a gente buscar fazer pesquisas. O Conselho Regional de Medicina cada vez mais está querendo fazer essas pesquisas para nós termos dados, para passar daquela época da opinião, da narrativa, e, se não, vamos fazer com questionamentos concretos. Então, deputado Gabriel, mais uma vez, gostaria de saudar e lhe parabenizar por essa iniciativa, dessa cooperação técnico-conselho. Nós ficamos extremamente satisfeitos e felizes, porque agora está se buscando realmente a classe médica para ajudar e apoiar na estruturação de políticas públicas. Como muito bem colocado pela Elis, muitas vezes a população lá na ponta acaba vendo médico como tudo. Se, de repente, foi mal mensurada a sua pressão ou foi mal feita a colocação de um simples catéter lá no posto de saúde, ah, o médico que atendeu mal. E, na verdade, a estrutura do sistema de saúde realmente que não está funcionando. Então, mais uma vez, só reforçando essas questões que os médicos veem todos os dias e que estão sofrendo junto com os pacientes lá na ponta e que se confirmou com esses dados, é o seguinte, praticamente mais de 80% dos entrevistados utilizam o SUS, mesmo aqueles que têm planos privados. Então, como está aí a nossa importância de cada vez mais repensar o financiamento do sistema único de saúde? Mesmo eu que trabalho em alta complexidade, cirurgião geral do aparelho digestivo que trabalha em dois hospitais terciários aqui de Porto Alegre, está muito claro para mim, nós temos que cada vez mais focar na baixa complexidade. Lá no posto de saúde, nós temos que resolver 80%, 90% dos problemas da população. Aí sim, e nós temos que mandar, felizmente, está a secretária estadual da saúde aqui, colocar o paciente correto no local correto e não como a gente vê atualmente. Infelizmente, o paciente não adequado que deveria ter seu problema resolvido lá na ponta e está na emergência do hospital de clínicas. E, eventualmente, um paciente que deveria estar lá no centro cirúrgico da Santa Casa, infelizmente, está lá num posto de saúde no interior do Estado. Então, realmente, essa estruturação e essa melhoria da nossa rede básica de saúde, certamente, é um dos grandes gargalos que vai ter que ser resolvido por toda a sociedade gaúcha, porque está muito claro, não existe sistema único de saúde só para as mais humildes, não, toda a população gaúcha, independente, quem usa saúde suplementar, quem tem convênio, é dependente de alguma forma do SUS. E, mais uma vez, essa pesquisa serve, nós temos que tornar todos os dados transparentes e as informações transparentes, e a população tem que estar consciente disso. quase 50%, 46% da população tem a percepção que um dos principais problemas de saúde é a falta de médicos. Está muito bem claro, nós já temos dados mais que suficientes, esclareçam, no estado do Rio Grande do Sul não faltam médicos, nós temos médicos mais do que número adequado para atender a nossa população, não apenas médicos generalistas, mas, inclusive, para o médico para as especialidades. nós temos que otimizar a nossa estrutura. Falta estrutura para atendimento na área de saúde, falta realmente nós conseguirmos otimizar melhor a nossa regulação, encaminhamento de pacientes, como fazer esse fluxo adequado. Mais uma vez, eu reforço e vou frisar aqui, o paciente certo no local certo. Isso que nós temos cada vez mais reforçado. E, além disso, fico feliz na presença dos deputados aqui, nós temos que melhorar a nossa formação médica. Apesar de ser matemática um tanto quanto federal, nós temos dados do Conselho Federal de Medicina que demonstram claramente que a nossa formação médica está precária em muitos aspectos. médica não adianta só fazer uma formação massificada se nós não melhorarmos a qualidade, se a gente não conseguir colocar indicadores, tanto indicadores intrahospitalares quanto indicadores nos postos de saúde. Isso fica muito claro. 79% das nossas faculdades apresentam algum tipo de deficiência no ensino. Isto é, não tem leitos suficientes para uma formação adequada. E, além disso, nós queremos combater cada vez mais essa questão. Não existe formação de médico para o SUS ou médico para a saúde suplementar. Nós temos que ter um médico só e um médico que tenha a capacidade seja de atender num posto de saúde ou dentro de um hospital e conseguir atender com qualidade esse paciente. Isso tem que ficar muito claro. Infelizmente, nós vimos políticas públicas nos últimos anos que queriam fazer distinção de tipo de médico ou distinção do tipo de paciente. Nós não podemos entrar nessa falácia. A nossa formação tem que ser para um médico de qualidade e, principalmente, o médico de mais qualidade, com a melhor formação, aquele médico que atende com um armentário tecnológico muitas vezes mais simples, que é aquele médico que atende lá no posto de saúde. Então, principalmente, a grande expectativa que fica para nós na área da gestão da saúde é atender às sequelas da COVID e essa demanda reprimida. O deputado Gabriel Souza apresentou os dados que nós tínhamos apresentado anteriormente, que quase um milhão de cirurgias eletivas deixaram de ser feitas e, infelizmente, pessoas não esqueçam, nós estamos tratando de uma ciência biológica. Então, aquela cirurgia que deixou de ser feita três, quatro meses atrás, infelizmente, a doença em maior ou menor grau evoluiu e, quando vai ser aquele paciente eventualmente ser operado, vai estar de uma gravidade maior. Vai demandar mais do sistema, seja em tempo de bloco cirúrgico, sempre em tempo de internação hospitalar, seja de demandar de algum tipo de outro substitutivo. Então, principalmente, é essa. Um alerta aos gestores. Vamos deixar aquelas políticas públicas falaciosas só de querer aumentar o atendimento se não for um atendimento com qualidade. Nós temos que melhorar a capacidade do nosso atendimento, conseguir melhorar e realmente otimizar em muito essa atenção e conseguir aplicar indicadores claros lá na ponta e, principalmente, deixar claro para a população o que ela precisa. Muitas vezes, a gente quer só garantir um atendimento, mas o atendimento conseguimos resolver o problema daquela população, a gente conseguiu de melhorar os indicadores de saúde, muitas vezes não é isso. E, principalmente, essa questão de otimizar a regulação. O paciente certo no local certo e, felizmente, secretário, em algum momento no tempo certo também, porque, infelizmente, a gente vê, às vezes, o paciente certo no local certo, mas já com uma evolução muito grande. Então, mais uma vez, gostaria de reforçar esse posicionamento do Conselho Regional de Medicina de buscar parcerias com essa entidade que tem essa força enorme, que é a Assembleia Legislativa Gaúcha, poder, de alguma forma, subsidiar com informações, com dados concretos, que as políticas públicas podem ser baseadas em algum tipo de evidência. Está a Elisa aqui, que pode esclarecer de forma, talvez, melhor do que eu. Vamos basear nossas estratégias em políticas públicas, em algum dado, não essas políticas públicas extremamente populistas, como eram feitas em algum momento. E, deixando muito claro, o sistema de saúde é para todos, seja aquele paciente que usa, eventualmente, da saúde suplementar, seja aquele que usa exclusivamente do sistema único de saúde. E, deixando muito bem claro, os médicos estão juntos, tanto da população, lá, no atendimento, quanto, eventualmente, junto dos gestores ou dos deputados, para pensar em legislações melhores para a nossa população. Então, muito obrigado. Obrigado, doutor Eduardo. Eu agradeço, novamente, o nome da Assembleia e todos os 55 deputados estaduais a parceria que temos mantido com o Conselho Regional de Medicina. Saudar a presença do deputado Clair Kuhn, que se soma ao nosso evento presencialmente. Passo a palavra à secretária Arita Bergman. Obrigado. 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 Boa tarde a todos, em especial ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza. Agradecer e parabenizar pela iniciativa de promover, junto com a parceria aqui do CREMERS, esta pesquisa. Eu queria cumprimentar a presidente da Comissão de Saúde, deputada Zilá, e queria fazer uma referência à Elis, que, mais uma vez, nos brinda com um trabalho técnico, com resultados objetivos, que retrata o que o usuário do sistema de saúde opina, pensa e diz sobre a sua satisfação ou não com os serviços que ele acessa. A pesquisa realmente nos dá diretrizes, nos dá sugestões e nos dá um leque de possibilidades de planejarmos intervenções cirúrgicas, se for possível, no sentido de responder à demanda e aos anseios dos pesquisados, que retrata nesta pesquisa a opinião dos gaúchos sobre a saúde no Estado do Rio Grande do Sul. queria cumprimentar a todos, as senhores parlamentares, presidente da Federação das Santas Casas e demais autoridades, a imprensa, senhoras e senhores. Eu não posso deixar aqui de também, de certa forma, celebrar o resultado da pesquisa, porque quando a Elis diz que na avaliação dos serviços de saúde, quase 66% avaliam como positivo, isto é sinal, isto é sinal de que mesmo na pior pandemia vivida no mundo, nós conseguimos gerenciar com a ajuda da Assembleia Legislativa, diga-se, não só pelas reformas já feitas pelo governo Eduardo Leite, mas também pela liderança no aporte de recursos que foram fundamentais para alcançar os nossos hospitais no pior momento em que vivíamos, de superlotação de todas as estruturas hospitalares, desgotamento da força de trabalho e a Assembleia esteve presente colocando recursos do seu orçamento em apoio aos hospitais com recurso excepcionalmente com outros poderes, juntando o Estado, mais de 90 milhões de reais, uma vez que no ano de 2021 não recebemos nenhum recurso excepcional do governo federal. Então, eu queria dizer que nós vivemos durante a pandemia um grande desafio que é termos estruturas suficientes para atender a demanda. Nós aumentamos em mais de 1.500 leitos de UTI, aumentamos leitos clínicos destinados exclusivamente ao COVID num número bastante expressivo, tanto é que não houve falta de leitos clínicos para intervenção COVID, só que durante a pandemia talvez a população também, às vezes, e porque não foi provocada na pesquisa, não opina sobre o que de fato é o SUS. O SUS tem que ter ênfase na promoção e na prevenção. o SUS é vigilância, o SUS é vacina. O Estado do Rio Grande do Sul está ponteando no país como o Estado que mais vacina. Então, evidentemente que já tínhamos demanda reprimida e esta demanda reprimida se soma, como disse o doutor Eduardo muito bem, a não só agravamento de quadros clínicos que poderiam, no tempo, na hora certa, ter tido acesso ao atendimento eletivo, mas certamente, agora, na retomada, e isso está muito claro no resultado da pesquisa, nós teremos que ampliar a oferta de cirurgias eletivas, nós teremos que ampliar o número de consultas especializadas, mas temos já estratégias, que era o que nós gostaríamos de brevemente aqui, colocarmos, nas estratégias que o nosso governador Eduardo Leite, junto com a nossa equipe de saúde, nós estamos estruturando para, justamente, podermos, não só fazer a retomada, como ampliar o serviço de atendimento eletivo no Estado do Rio Grande do Sul. para isso, vamos lançar, amanhã, na Federação das Santas Casas está presente, o programa Assistir, onde, com critérios objetivos, com uma organização regional, com transparência, nós vamos apresentar um novo programa de incentivos aos hospitais. Esse novo programa pretende ampliar o número de ambulatórios, entre eles, vice-presidente do CREMER, entre eles, ambulatórios de cuidado a pacientes crônicos, pacientes com obesidade, pacientes com hipertensão, pacientes pós-COVID, entre outros tantos ambulatórios. Vamos, também, e está bem adiantado, uma proposta junto com o Telesaúde para oferecer consultas especializadas através do Telesaúde. Consultas aquelas que é possível usar a ferramenta da informação, da rede, para que chegue em todos os cantos do Rio Grande, em algumas áreas em específico. Também, conforme o presidente solicitou, todos os estados estão ultimando, nós, pelo menos, pretendemos, na CIB desta semana, apresentar as cirurgias eletivas de recursos do governo federal, que todas as regiões estão programando, mas nós pretendemos também fazermos um programa de cirurgias eletivas, que não vai ficar focado só na cirurgia, vai ficar da consulta, exames, pré-cirurgia, cirurgia e pós-cirurgia, um atendimento naquelas áreas de maior demanda reprimida, atendendo justamente um dos itens diagnosticados e apontados pela pesquisa, que é a demora, a demora no acesso. E aqui é preciso também dizer, presidente Gabriel, que a rede básica, que é a responsabilidade dos municípios, tem uma grande capilaridade, tanto é que consegue atender, a vacinação é um exemplo concreto, tanto é que consegue fazer um bom trabalho, talvez não com a qualidade que todos nós gostaríamos, mas a atenção primária em saúde não é um trabalho só do médico, e a pesquisa centralizou muito na figura do profissional médico, e a gente valoriza, é indispensável, mas na atenção primária se trabalha com equipe multiprofissional, mas na visão do usuário fica reforçado esse conceito bastante forte de um lado, e de outro lado, nos parece isso a pesquisa, eu não estou aqui para fazer crítica, é uma observação, que a pesquisa, quando fala das dificuldades do tempo e que é real de acesso, é para média complexidade, e a Elisa deixou isso muito claro, depois que entra, é o SUS que faz transplante, é o SUS que cuida do coração, é o SUS que cuida da alta complexidade, é o SUS que cuida da urgência e emergência, tanto é que não tem nenhum apontamento de que as pessoas não estão sendo bem atendidas, por exemplo, na urgência e emergência, mas evidentemente, então, que com esta proposta de ter teleconsulta especializada de um lado, colocar em prática cirurgias eletivas com os recursos federais e criar um programa de cirurgias eletivas conforme o presidente Gabriel aqui colocou, serão estratégias que acreditamos que vai dar mais velocidade no acesso, só que para isso também, e tu colocaste muito bem e está diagnosticado na pesquisa, nós precisamos implantar o GERCOM, que é o sistema de marcação de consultas em todo o Estado, vendo tudo que é contratualizado, seja por parte do Estado ou do próprio município, que tem muitos municípios em plena, para trabalhar o conceito de fila única, para poder não só fazer o filtro, a classificação, também com a ajuda do Telesaúde, mas colocar aí sim a pessoa certa no lugar certo, na hora certa, porque nós vamos ter um mapeamento de todo o Estado do Rio Grande do Sul no que diz respeito a serviços disponibilizados para o Sistema Único de Saúde. E o avançar fala nas estruturas, também será lançado pelo governo, graças também ao apoio dos parlamentares que votaram as reformas, o avançar terá recursos para melhorar as estruturas, o governador Eduardo Leite já anunciou em Pelotas, já anunciou em Caxias, já anunciou em Passo Fundo, e o programa é mais amplo, isso vai ajudar a responder a questão da estrutura, que foi também levantado na pesquisa, e, além disso, estamos muito em breve lançando um outro programa chamado Rede Bem Cuidar. E aí eu acho, Elisa, que nós vamos ter esse conceito do que é o que as pessoas precisam, em respeito ao cidadão, empatia, carinho, a solução do seu problema, ouvir e acolher, porque a Rede Bem Cuidar, a exemplo que fizemos em Pelotas, será multiplicada também pelo Estado do Rio Grande do Sul. Eu poderia falar muito mais, presidente, mas sei que tem um limite e quero lhe dizer que que bom, e quero aplaudir não só a iniciativa da Assembleia, com apoio e parceria do CREMERS, a possibilidade de termos esta pesquisa e esse resultado para nós nos debruçarmos a partir de agora no planejamento efetivo para buscarmos respostas concretas para fazermos entrega para o cidadão. Então, muito obrigado por essa oportunidade, por poder assistir um trabalho da qualidade do que ora foi apresentado. Obrigada. Nós que agradecemos, secretária Arita Bergman. Vamos ouvir agora, em nome dos secretários municipais de saúde, secretário da capital, doutor Mauro Esparta, por gentileza. Está online. Está sim. Estão nos ouvindo, presidente? Agora sim. Boa tarde, presidente. É uma satisfação nós constatarmos aqui esse trabalho feito pela Assembleia Legislativa. Saúdo a deputada Zilar, coordenadora da nossa comissão de saúde. Cumprimento a apresada secretária Arita, com quem nós temos dividido aqui responsabilidades, angústias e muito eu gostaria de que nós fiquemos muito na pesquisa que fez. Isso mostra realmente as nossas as nossas as nossas as nossas as nossas aonde poderemos e deveremos intervenir. Então, isso mostrou desde o início o que viemos hoje que o sul tinha alguma restrição da comunidade brasileira já não existe mais. Porque esses 38 ocupatórios do país o Programa Nacional de Imunização foi iniciado com muita ênfase em 1973 os mais antigos os mais velhos lembram vacinação em massa que foi feita na epidemia de meningite onde com pistolas a gente conseguia imunizar em praça pública e o país inteiro foi imunizado e naquele período começou a organizar o programa nacional da imunização consolidando consolidando a partir dos tempos a partir dos anos das décadas e agora nós tivemos efetivamente desafio extremo onde o sul mostrou o valor quanto valeu essa luta da construção e da construção do sistema único de saúde que era só pensadores cientistas antropólogos de toda comunidade nacional ao longo desses anos da guerra da construção e nós conseguimos efetivamente conseguir a pandemia no país em face deste amadurecimento dessa situação temos agora a oportunidade porque a pandemia está controlada mas ela não terminou tanto é que nós continuamos fazendo processo de vacinação com a maior agilidade possível e aí eu cumprimento a secretária Alissa do Rio Grande do Sul é pioneiro e está na frente na agilidade que os nossos municípios têm feito a vacina e graças muito a contribuição do governo do estado que tem se mostrado parceiro do município e estimulado e orientado no sentido de que a aplicação seja feita o mais rápido e o mais ágil possível esta é uma maneira de agradecer e reconhecer esse trabalho o conselho municipal do secretário municipal o conselho estadual do secretário municipal tem feito um trabalho fantástico eu cumprimento aqui toda a diretoria mas em especial para o presidente maio e o secretário Diego Spirla que vem orientando e fazendo efetivamente um trabalho muito interessante os desafios continuam grandes não só aqui em Porto Alegre mas no Rio Grande do Sul principalmente nas grandes das maiores cidades nós já estamos preocupados com aquilo que ficou para trás vocês lembram efetivamente quando começou a pandemia e ninguém sabia muito bem o que iria acontecer que nós recebíamos orientação do Ministério da Saúde fique em casa não vá aos ambulatórios não procurem os hospitais ou teve bom isso teve uma repercussão também meu empresário deputado Marrone teve uma repercussão o que aconteceu as políticas públicas elas ficaram cerceadas então não se cuidou mais de tuberculose de hepatite de HIP da prevenção do câncer de mama da prevenção do câncer de próstata tanta coisa ficou para trás porque evidentemente no início não conhecíamos a doença depois a gente passou a ter um maior controle sobre ela os médicos começaram a aprender a tratar mas efetivamente com extrema dificuldade e enquanto as vacinas não chegaram nós tivemos uma uma luta muito intensa e nesse o Rio Grande do Sul fez uma resistência fantástica e eu quero aqui através do presidente Lucinei da associação das santas casas fazer o nosso reconhecimento aos hospitais que lutaram com muita força e conseguiram fazer essa resistência e efetivamente fazendo com que a nossa população não ficasse desassistida nós fomos ao limite mas não cedemos e nesse ponto é importante ressaltar a importância da Assembleia Legislativa e das Secretarias Municipais Estadual de Saúde que fizeram o seu trabalho fizeram o seu dever de casa nossos conselhos municipais de saúde também prestaram um atendimento com orientação muitas vezes nos perguntando mas fazendo com que efetivamente nós dessemos a resposta mais rápido possível então nesse sentido eu quero deixar claro que agora nós temos um novo desafio para o presidente Gabriel que é as questões não-covid que ficaram para trás e que precisam ser resolvidas nós começamos aqui em Porto Alegre com o ambulatório pós-covid criamos ali no IAPI e temos também dentro dos nossos hospitais tanto do Clínicas como da PUC como do Bonsensan como da Santa eles estão fazendo o dever de casa no sentido de que os pacientes eles atenderam moriundos das suas hospitais sejam atendidos nas complicações universais sejam elas respiratórias cartíacas meditais com a dificuldade que assim existirem mas nós estamos criando também ambulatório para baixa complexidade do IAPI e estamos estimulando hospitais como por exemplo Vila Nova mas efetivamente também ambulatório pós-covid para que nós consigamos dar o melhor tratamento possível na nossa população já temos alguns números o que o Marcelo está aqui nosso diretor ele tem cuida essa questão pode eventualmente passar esses dados para a Assembleia Relativa lá para os Estados de lá se for de interesse e nós gostaríamos de receber esse trabalho ele mostra um mapa ele mostra como nós podemos intervir em todo Rio Grande do Sul então secretário Anitta eu gostaria de dizer que esse trabalho feito pela Assembleia ele efetivamente pode auxiliar em muito cumprimento a Emisa pelo trabalho apresentado esse aqui só como reflexão de que dentro dessa dificuldade nós temos que pensar o tema aqui é saúde nós precisamos também pensar em outras dificuldades que se apresentavam principalmente a ideia de talvez um outro trabalho de reerguer e de estimular a economia do Rio Grande do Sul é no sentido de que nós podemos fabricar aqui muitas coisas que terem que ser procuradas na urgência e na emergência em países de fora nós temos um certo industrial nós temos uma economia forte e a gente pode efetivamente agora olhar para isso estamos apenas no início do século XXI muitos desafios vão se apresentar e nós o Rio Grande do Sul temos que estar preparados para enfrentar isso a nossa saúde e o meu otimismo em relação ao Estado e da nossa cidade Obrigado secretário Mauro agradeço a presença da prefeitura de Porto Alegre que estava representado pelo seu prefeito pelo seu vice-prefeito pelo seu secretário da saúde denotando aí a importância que a capital do Estado concede a esse tema muito obrigado também quero passar a palavra ao presidente da Federação das Santas Casas Lucinei para que possa também registrar uma fala em nome dos hospitais Queria fazer mais uma referência ao agradecimento daquele momento que foi extremamente importante a sua ação juntamente com o executivo o ministério público a defensoria pública o terminal do contato do Estado e o executivo quando estávamos enfrentando a dificuldade de recursos financeiros para o enfrentamento da Covid Secretária Arita eu sou secretária do Estado de Saúde uma guerreira na saúde parabenizar pela forma que fez o enfrentamento do Covid dizer que esse projeto assistir certamente vai fazer justiça aos hospitais aqueles que prestam o serviço irão receber os incentivos de acordo com a sua prestação de serviços cumprimentar o Cremedes doutor Eduardo doutor Carlos entidade que nos dá sustentação dentro dos hospitais com os médicos cumprimentar o doutor Mauro Esparta nosso conterrâneo qual emprestamos para Porto Alegre por enquanto foi nosso vice-prefeito aqui em Passo Fundo os demais deputados todo mundo já discorreu sobre o problema da questão da retomada e da pandemia mas os hospitais tenha certeza presidente Gabriel que serão parceiros nessa retomada tenho conversado com a secretária Rita da preocupação da Federação dos Hospitais juntamente com a secretaria de encontrar a melhor estratégia para que o cidadão possa ter acesso a esses procedimentos seletivos da forma mais rápida possível e que a gente consiga diminuir esse passivo que nós já tínhamos na lista de espera e aumentamos no decorrer da pandemia parabenizar a Assembleia e o CREMEX por essa iniciativa são iniciativas dessa forma que vão fazer que a saúde pública possa ter andando mais e progredir dizer então que nós estamos à disposição seremos parceiros temos certeza absoluta que juntamente com o executivo e com o legislativo encontraremos soluções para que possamos fazer um programa diferenciado para atender esses pacientes pós-covid e esses pacientes que ficaram esperando muito obrigado seremos sempre parceiro da saúde muito obrigado Lucinei presidente da Federação das Santas Casas do Estado para concluir então vamos ouvir a nossa presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa deputada Zilabra Aitenbach quero cumprimentar o nosso presidente Gabriel Souza e dizer que a Assembleia fez-se presente não só com a comissão mas com todos os deputados nessa grande luta que a gente travou com o covid cumprimentar a secretária Arita e eu sempre elogio muito o seu trabalho mas eu elogio porque eu constato não é elogio por elogiar a Secretaria da Saúde superou até as expectativas de todos pela limitação de pessoas pela não pelo conhecimento mas muitas vezes quase que não conseguia atender a tanta demanda que ocasionou cumprimentar o doutor Eduardo dizer que nas nossas audiências sempre esteve presente alguém que o representasse e cumprimentar a Elis pelo trabalho eu ajudei desde o início a construir o Sistema Único de Saúde e por que que eu falo isso porque mudou muito quando se começou a trabalhar SUS as despesas o gasto era pequeno poucos exames as consultas poucas diagnósticos imprecisos muitas vezes e não se tinha o que se tem hoje o crescimento do SUS com todas essas condições que ele oferece quando as pessoas reclamam tenho que esperar uma consulta eu canso de esperar a consulta quando procuro um médico privado não tem vaga na hora a não ser que seja uma emergência então a nossa comissão de saúde durante esse ano e meio eu tinha uma preocupação que fosse divergente crítica e procurasse fazer a crítica pela crítica que trouxesse a ideologia para dentro da comissão não houve isso houve sim um entendimento de todos que cabia a nós todos construirmos e eu quero agradecer a secretaria que esteve sempre presente tirando todas as dúvidas e nós sugerimos deputado Gabriel também e procuramos a secretaria na última vez que esteve na nossa comissão a nossa preocupação com o daqui para frente como é que vai se atender toda essa demanda reprimida como é que vai se procurar atender a população naquilo que claro ficou para trás a gente viu que o o covid ele desnudou as mazelas do estado em todas as áreas onde estavam as fragilidades as fragilidades do estado o covid mostrou e na saúde a gente sabia quais eram as maiores que eram leitos de UTI que eram equipes habilitadas porque quando se fala em UTI parece que a UTI é uma máquina que se coloca lá e ela anda sozinha de toda uma equipe de profissionais que se dedicaram de uma forma abnegada mesmo porque conseguiram atender a nossa população então essa pesquisa demonstra e eu fico feliz também como a Arita colocou a secretária que o SUS é um sistema único que precisa ser mais um pouquinho mais fiscalizado que o recurso pode ser aplicado de uma forma mais racional em algumas vezes porque a gente às vezes repete um exame porque não confia naquele laboratório no outro no outro e vai se gastando desnecessariamente mas nós temos no estado do Rio Grande do Sul e graças à secretária Arita que coordena esse trabalho e ao nosso governador que priorizou realmente a saúde e conseguiu resgatar algumas questões que estavam com grandes dificuldades nós temos hoje compromissos cumpridos temos mudanças a serem feitas que gradativamente estão sendo feitas e essa pesquisa demonstra que o povo entendeu que o SUS é importante quando as pessoas têm uma doença um câncer o que a gente diz entra pelo SUS porque senão o teu dinheiro não chega a gente sempre diz isso porque o SUS atende aquilo que os planos não atendem que os planos deixam para trás e o SUS atende mas o SUS não é um símbolo ele é um conjunto de pessoas de profissionais de todas as áreas e eu sempre penso que se os municípios resgatassem aquelas equipes lá do início onde a equipe resolve 80, 70% no posto de saúde nós teríamos muito mais possibilidade e recursos para atender as demandas que precisam de média e alta complexidade então essa empurrar só para o hospital como muitas vezes acontece não é o que nos vai resgatar aquilo que a sociedade precisa e é um dia bem importante aqui hoje ser meu presidente porque a gente vê através de uma pesquisa que nós não estamos mal na nossa saúde estamos bem claro que vai precisar talvez de mais recursos nós não devemos agora perder leitos que tivemos porque precisamos deles para toda essa demanda reprimida mas o nosso estado está de parabéns pena que o deputado esse saiu para ver mas o Gabriel vai falar para ele que as nossas façanhas realmente são reais não graças a uma pessoa governador que é dedicado mas a uma equipe que ele conseguiu construir e aquilo que o doutor Eduardo coloca para concluir que fazer parte e a gente na nossa comissão buscamos fazer parte todos fazendo parte e ajudando construir e sob a nossa liderança do deputado Gabriel conseguimos muitos avanços e a assembleia sempre presente obrigada pelo convite e continuamos vai ter novas audiências e novas demandas mas a secretária está firme então se ela está firme nós vamos também obrigada muito obrigado deputada Zilá eu vou o protocolo para encerramento do evento agradecemos então a participação de todos acompanhe pelo nosso site al.rs.gov.br o RS pós pandemia e os próximos debates a quarta edição do seminário RS pós pandemia será sobre desigualdade social no próximo dia 12 de agosto boa tarde a todos muito obrigada e aí e aí